Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai replantar as letícias, ó, que eu decapitei a pontinha e tirei as raízes, ó, mas já tá saindo outras raízes, tá vendo? Vou plantar nessa latinha as maiorzinhas que eu fiz e nessa latinha de sardinha aqui as menorzinhas, então vamos lá. Já pôs a telinha, a gente vai colocar, já pôs a telinha aqui também, ó, vou colocar umas pedrinhas lá, só nessa, gente, porque na outra ali não precisa, tá? Porque já vai pouquíssima terra. Então, eu só vou pôr isso de drenagem, deixa eu ver se tem mais alguma pedrinha aqui pra colocar. Vamos pôr o carvãozinho, ó, pôr o carvãozinho, aí. E agora vamos pôr o substrato, né, de sempre. Sempre deixando uma bordinha pra quando regar não cair a terra pra baixo, né? Vamos ver se assim tá bom de terra, acho que mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Então, vamos colocar aqui só e fica dentro. Acho que vai mais um pouquinho de terra. Pronto, tá bom. Vamos colocar aqui. Tinha três maiorzinhas. E essa aqui, ó. Pronto. Ficou assim e a gente vai acompanhando o desenvolvimento dela. E as pequenininhas, vou colocar aqui, ó, essas cabecinhas bem pequenininhas. Aqui não vai precisar de muita terra. De muita não. Não vai precisar de drenagem, né? Terra precisa. Porque elas são pequenininhas e vai pra terra aqui. Pronto. E aqui a gente só vai colocando as cabecinhas na terra. Tem muita cabecinha, hein? Pra colocar... Ai, que bonitinha. Não sei se vai caber todas aqui. Espero que sim. Tem muita. Tem muita. E aí, tem muita. E aí, tem muita. coube, que bom, coube tudo, ficou assim, ai que gracinha a latinha, que bonitinha, e eu vou colocar uma alcinha depois, vou até mostrar a alcinha pra vocês, é que eu ainda não enfurei a lata, né, mas eu vou colocar essa alcinha aqui, ó, que eu tô fazendo, vai ficar assim, vai ficar assim, quando tiver prontinha pendurada eu mostro pra vocês, tá, meninas, espero que tenham gostado, tá, se inscreve aí no canal, dá joinha, beijos e até o próximo vídeo, tchau!